José foi especialmente chamado e escolhido para uma tarefa única e difícil, ser o pai adotivo de Jesus, o filho de Deus, e cumprindo seu papel como o guardião e protetor da Virgem Maria e da Sagrada Família. José era um homem justo e íntegro. Foi José que, cumprindo os deveres religiosos de chefe de família, no ícone de São José, ele é mostrado dentro do templo, tendo acompanhado a Virgem Maria e o Menino Jesus, para apresentá-lo ao Senhor e cumprir as exigências religiosas para os ritos de purificação e redenção do Filho Primogênito, de acordo com a lei de Moisés. Neste ícone retirado de uma facção do retrato da apresentação, José é visto carregando a oferta do sacrifício de acordo com a lei do Senhor, um pá de rolas. José, que entra no templo de acordo com a lei da antiga aliança, oferece a Deus o seu Filho, que é a nova aliança encarnada e cujo sacrifício pessoal será o preço para o perdão dos pecados e a verdadeira liberdade da escravidão. Viva! 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 ! Viva!